Bom dia, bom dia pessoal, bom dia pessoal, vou fazer aqui hoje o bolinho do tema São João Eu vou usar os bicos 4B da Celebrate, 4B da Mago, um pouquinho mais estreito e o bico 22 da Mago Ele vai ser vermelho, laranja, amarelo e verde Forma 15 para 10 pessoas, recheio de ninho com chocolate, bem recheado Só tirar aqui o excesso, pronto Chantilly 4,5 amélias está batido, vou começar aqui com o vermelho logo Ele vai ser todo vermelho e com as decorações Vou usar o vermelho da Fab Um pouquinho de amarelo Só para tirar aquele tom rosa Vou usar um pouquinho de leite condensado para não amargar Eu nem provei ele sem o leite condensado Essa máscara não atrapalha A máscara que eu tinha ele colocado, eu não gosto nem, então Confio no que eu já faço Chantilly que ficou um pouquinho mole, é o que eu falo? Sempre que for fazer Chantilly, é a primeira vez que você está num ponto bom Tá bom? Porque às vezes você está ele já usando aqui assim, ele está num ponto mole Você coloca o corante e ele fica um pouquinho mais mole ainda Só misturar aqui aos poucos, um pouquinho mais para poder dar um pontinho legal Isso aqui combi quatro beijos que dá celebreto A cor ficou boa E vai ser todo liso e que as decorações é durante o bolo Daquele estilo cordinha É um bolo de um mês de salho e levar para a roça aqui perto Aqui ó, B4B da Celebrate Eu conheço quando o chantilly não está num ponto muito bom Porque fica brilhando assim, tá vendo aqui? Fica com um brilho diferente Ele está um pouquinho mole Um pouquinho mais Eu faço mais para começar a decoração É só alisar agora A vantagem de estar assim molinho que ele alisa bem normal Apesar de porque ficou mole, porque ele está bem gelado Eu não gosto de sentir bem gelado É por isso que muitos perdem o ponto, por esse motivo Porque muito gelado, vai bater, ele não pega o ponto Ou pega, mas descongela rápido Aqui, como já conheço, eu trabalho no normal com ele Não tem problema não Só vou acertar aqui direitinho Para mim, a época que dá mais trabalho para a bolo é São João e Carnaval Carnaval Tem muitas cores, muitas coisinhas pequenas para fazer, decoração Então, essas duas épocas, os bolinhos dão mais trabalho Aqui, alisar direitinho Esse não vai ter a terrinha, porque ela disse que não queria Queria só o bolo mesmo Tem bolas que a cliente não manda foto, eu posso estar errado Mas eu desconfio que a cor, a pessoa que fez muda no celular Porque é uma cor assim muito forte, intensa Que às vezes, sei não Mas olha, veja, essa cor aí, eu não sei qual que é aquela que ela usou Para mim, desconece no celular Vamos lá 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 Vamos lá. Vou fazer um pouquinho mais, como aqui está um pouquinho mole, eu vou só bater um pouquinho aqui de novo. Só um pouquinho. Muitas vezes eu até tiro o chantilly da geladeira e deixo fora para ficar um pouquinho mais quente. Vou fazer um todo vermelhinho aqui. De novo o vermelho da FAB, um pouquinho de laranja, ou da amarelo do laranja, não nem uso laranja, eu faço laranja. Está fraco ainda. Vou pedir uma mão para não demorar muito as cores. Vou fazer uma cor, vou usar, faço outra. Demora demais fazer. Esse mesmo que sobrar eu já faço já o laranja, tá bom? Eu acho que não demora fazer os bolões, porque os vídeos não tem corte. Eu gasto de média de 10 a 15 minutos, então eu acho que estou numa média boa. Eu sempre vi na internet aí que às vezes, cheio de corte, fica uns 12, 15 minutos por aí. Eu acho que estou tendo um tempo bom, viu? Bastante aquele tiro correntinha, tá certo? Vou começar lá embaixo, vou começar pegando direitinho aqui. Não ligar a lâmpada de novo, esqueça de ligar a lâmpada. Sempre esqueça. Ligar a lâmpada lá no começo, no final não, Isaac. Fica mais fácil, né? Bora, correntinha, viu? Correntinha é o quê? É um S deitado. Como aqui é um pouquinho baixo, tem essa bordinha aqui, atrapalha um pouquinho mais. Dá para fazer. Aqui é um S deitado. Você pica embaixo do S e passa por cima da ponta de cima. Fica ruim até de mostrar aqui assim, ó. Porque a bordinha da forma atrapalha. Mas é um S deitado, viu? Pica embaixo e passa por cima. Se tem a bordinha, faz um pouquinho mais alto aqui, ó. Poder tentar fazer o mesmo. Pronto, ó. Vou tirar isso aqui, ó. Aqui mesmo já faço já o laranja. Vou só colocar um pouquinho do chantilly aqui, para inteirar. Espero que dê pra ver. E vou colocar o corante amarelo, junto com o vermelho. Eu acho que a gente tem que tirar o menos vermelho. Deixa eu ver aqui. Deixei muito vermelho aqui. Vou colocar um pouquinho mais do chantilly. Só para clarear um pouquinho mais. Ficou laranja, viu? Só misturei o vermelho com o branco e o amarelo. Ficou laranja, né? Deixa eu pegar aqui com o bico e pego o 4B da Celebrity. 4B. Deixa eu deixar esse ar aqui. Bora de novo, viu? Mesma coisa, ó. Faz um S deitado. Só pegar embaixo e passa por cima, ó. Embaixo e por cima. Embaixo e por cima. Esse aqui é treino, viu? Prontinho. Deixa eu afastar aqui. Vou fazer agora o amarelo. Depois eu faço o verde. O bom que eu já uso uma cor só para fazer as duas. Amarelo da Magro também. Com o amarelo bem forte, bem bonito. Vou pegar aqui o bico e pegar o 22 da Magro. Tá bom, amor? Tá bom? Tem 22 da Magro. Tem 22 da Magro. Tem 22 da Magro. Aqui, ó. posição de trato. Precita, ó. Deixa eu pegar aqui ó. Tem 23. Tem 22 da Magro. Tem 22 da Magro. Com os Gix. Cooper de에iro da Magro. Tem 23 da Magro. Tem 22,oyone. e não só isso bonito agora que mesmo que ficou já faço já o o verde eu vejo só colocar o azul que sim misturar um vejo bem forte e só isso é só colocar o verde muito amarelo o azul amarelo o verde condensado o corante um pouco mais forte ó o bolo que ela mandou essa parte verde está em estilo roseta o bolo de forma mais alta então eu vou fazer esse deixe da correntinha viu que já está sobando um pedacinho do vermelho se eu fazer as rosetas vai 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 aqui ó o bolo do mesmo jeito quero que mostre um pouquinho do vermelho também da lateral igual a tal dela é só fazer certinho fazer a linha um pouquinho mais baixa pronto ficou a cor bonita e ficou mostrando um pouco nos amei só colocar os topos agora Tá pegando certinho, deixa eu ver Tá Aqui, ó Por aqui a parte que cai na frente, deixa eu ver Tá ótimo Aqui, ó Arraiado João Miguel, Chico Bento Subindo na placa Esse desenho não tem pronto, eu tive que cortar Pegar uma imagem, colocar outra por cima Pra poder dar certo Como vai aprendendo, vai saber como é que os desenhos são feitos Porque às vezes não encontra já pronto, tem que fazer as montagens Eu já sei o que é feito desse jeito, dessa forma Cascando, tocando sanfona E a fogueirinha tá aqui atrás, que eu lembro que tá assim no bolo dela Eu quero tomar aqui também, né Um mês E vai ser aqui na frente Pronto Eu fiz umas mudanças do dela para o meu Porque o tamanho da forma Você tem que fazer assim, às vezes tem que mudar Eu tô me escondido A fogueira, né É Estava no cantinho Muito obrigado Bom dia Fiquem com Deus Deus abençoe a todos Tchau, tchau e até a próxima Mãe? Tchau, pessoal Obrigado Tchau Amém